Fala galera, Marcos da Aria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom tropa, eu tô aqui, acabei de comprar mais uma dinamite, né galera? Infelizmente já tô até desanimado desse servidor aqui, galera. Já tô pra desistir do servidor, ninguém vem raidar esse aqui. Já até preparei uma armadilha, tem um cara que fica vindo aqui descarregar o rastrador toda hora, tropa. Já tem, mas a base já tá marcado pra ser raidado já, galera. Novozinho aqui, ó, ficou do outro lado do rio aqui, Pratinovski. Então galera, os cara até começou a vir aqui, encher o saco, galera, no Jarvan, e não vem raidar, ó. Ó o bootzinho aqui, fica ali descarregando o rastrador, ó. Ele vem aqui, descarrega o rastrador tudo, aí depois vem aqui querer fazer amizade, depois de ter descarregado o rastrador. Como se fosse de graça pra fazer munição, né? Aí galera, ó. Um baú de caveira, um baú de machado, outro baú zerado, sem nada. Na verdade, acho que tá tudo zerado aqui já, galera. Mas Alfa, cadê seu loot, Alfa? Tava cheio o Jarvan de loot, Pratinovski. Sim, galera, eu fiz uma outra base ali, né? Uma base cofre, né galera? E guardei o luxo todo lá, tá? Já que ninguém vem raidar, galera, isso aqui eu tava pensando em ficar até o final do servidor, né galera? Já pra... Jogando por medalha, né tropa? Eu pensei, ah, já que ninguém vem raidar mesmo, juntei muito luxo nesse jarvan, o que eu vou fazer? Vou fazer minha base cofre, né galera? Pra quem não sabe a base cofre, galera, é aquela base bunker, tá? Que fica três tetos dentro da fundação, tá galera? E aí depois mais dois tetos pra cima, tá? Eu já vou ali nessa base cofre, galera, vou mostrar pra vocês ali qual que é essa base que eu tô falando, tá? Na hora que vocês verem ali, vocês já vão começar a lembrar, tá bom? Vocês podem ver, galera, a única coisa que tem aqui dentro é só as forjas mesmo que tá funcionando, tá queimando o carvão ali, né? E depois eu vou queimar esse furo só pra poder raidar mesmo, tá galera? Aqui, ó, o luxo tá todo aqui, tá galera? Ela tá upada pelo gabinete pra steel, tá tropa? Falta só upar pelo gabinete pra titânio, não upei ainda porque é um servidor padrão, né? Então demora um pouquinho pra juntar o steel. Aqui tá meu luxo de raid todo. Então um, dois, três, quatro K de steel, ó. Lembrando que pra upar pelo gabinete, galera, a base aí, ó, com um baúzinho de cartão. Aqui é o peça 1, peça de pano, aqui é peça de metal. Aqui é a minha camita. Vou guardar, esperar acabar o tempo dessa dinamite, eu vou guardar aqui também. Bom, galera, aqui ela tá pro lado de fora, ó. Vocês podem ver que falta ainda a parte de cima aqui pra upar, né, galera? Falta upar ela pelo gabinete ainda pra steel, pra titânio, né? Pra steel já foi upar, tá galera? Não tem nada mais. A caveira, galera, eu vou morrendo e vou guardando a caveira pra me levar lá pra base, ó. Aqui, galera, são duas paredes, tá, tropa? É aquele bug lá que eu mostrei pra vocês como vocês fazem com duas contas ou três contas, tá? Dá pra você colocar até três paredes uma dentro da outra, tá, galera? Lembrando, você não pode salvar ela no blueprint, tá, galera? Se você salvar, você não consegue colocar no chão. Então aqui, galera, pra quem já conhece a base, sabe, né, que qualquer lugar que você for começar a raidar, são cinco paredes, né, de titânio, né, galera? Que eu vou upar pelo gabinete pra titânio. Então, isso aqui praticamente ninguém vai raidar, galera. E dá pra você segurar a medalha na base dessa aqui tranquilamente. Lembrando que isso aqui é só o cofrezinho, né, galera? Se falta fazer a base ainda. Bom, galera, entrei no servidor que eu tava jogando antes aqui, galera. Os paredes não pediam pra eu entrar aqui pra eu ir me doar a medalha. Eu falei, então, tá bom, Platinovski, já tô entrando aí, bem. Eu tava meio atrasado, hein, galera? Tava na hora de fazer a live já pra vocês. Mas eu entrei aqui rapidinho só pra pegar a medalha, né, adicionais na equipe. Pra me ponhar... Ó, já doaram a cama aqui. Eita, nós, a base é grande, hein? Deixa eu ver o que eles tão falando aqui. Os caras tudo com o nome chinês, Platinovski. Ó, a medalha. Acho que eles tão com as duas aqui, galera. Acho que eles querem que eu pego uma e levo pra base, mas eu não tenho base. Eu tinha saído do servidor e não sei se a base entrou em decay ou eu doei a base. Eu não lembro, galera. Ah, galera, a medalha não dá pra você colocar no cofre ali, tá? Tem muita gente que fica perguntando isso. Dá pra colocar a medalha no cofre? Não, galera, não tem como, tá? Deixa eu ver o clã que eles iam ir. Pada aí, Platinovski. Online. Platinovski! Follow me! Ah, tá sem clã, Platinovski? Eles tão no squad, galera. Só eles pegaram a medalha sozinhos. Mas os outros clãs, acho que eles quitaram do servidor, galera. Eles entraram só pra competir um contra o outro. De certo, decidir quem que era o melhor e sair. Nice! Na verdade, nem lembro direito. Olha lá o bugzinho também do rastrador, ó. Aí, galera, depois eu tava em live, né? Depois, quando eu saí da live, aí eu entrei no jogo de novo pra entrar no servidor. Eu já tinha resgatado a medalha aqui, né? Na verdade, é porque eu tinha resgatado lá na live e eu acabei esquecendo, né, tropa? Eu quero agradecer aos Platinovski também, né, galera, pela medalha. Muito bom, eu geralmente não faço isso, né, galera. Eu não jogo por medalha, nem gosto de pegar medalha também, por causa... Enfim, galera, a medalha no jogo aqui no leste é complicada, né? Quem joga sabe como é que é complicado o negócio de hack, se jogar contra bug, enfim, galera. Olha lá, galera, então fizeram um negócio aqui do lado da minha base, ó. Tava farmando titânia, galera. Eu vi que tava morrendo de novo pro rastrador aqui. E era um cara diferente, galera. Eram os caras que eu tava provocando, né? Aí, ó. Andei, 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 andei. Farmei 250 titânia, galera. Isso que, olha, eu quase quebrei dois machados, viu? Deixa eu dar uma olhada ali. Não sei se os caras fez uma homenagem, alguma coisa, né, galera. Geralmente, os Platina faz uma homenagem pro Alpha, né, bem aqui na... Perto da base, né, galera. Geralmente, quando descobre que eu tô no servidor, os Platina vai lá e escreve Alpha. À vez escreve Eu Te Amo nas construções, né, galera. Fica bem bonito. Não, mas aqui é construção de PvP, galera, ó. Caraca, mas pra que fazer tão longe assim, meu Deus do céu? Será que os caras... Meu Deus, galera. Não é possível que os caras têm tanto medo assim, meu Deus do céu. É só um... É um solo, Platina. Não precisa ter medo, não, bem. É torre de PvP isso aqui, galera, ó. Pra ficar trocando PvP, meu Deus. Mas olha a distância que fizeram. Meu pai amado. Ah, galera, agora eu vou provocar esses caras. Ah, eu vou fazer eles raidar. Nossa, galera, eu vou provocar esses caras o dia inteiro hoje, galera. Eu vou fazer eles gastar a bomba pra raidar isso daqui. Olha a distância que os caras fez esse negócio, ó. Ah, calma, eu vou escrever Bocó. Ó. Vai, vai, vai. Bocó. Vou colocar o assento aqui pra eles saberem có. Bocó. Raio daqui, não. Aqui nasceu na cama, ele vai ficar bravo. Platina respeitável, bem. Aí, nasce na cama. Coloca a cama aqui perto, mas não tem coragem de fazer a torre de PvP aqui perto, né? Ô, meu pai amado. Isso que é medo, viu? Não é medo de quê, Platina? Não, é um Platina solo, meu Deus do céu. É um Jarvan nesse aqui, galera. Não tem como você segurar a raid, não, tropa. Ah, galera, os caras voltaram, ó. Fui sair pra farmar de novo e os caras voltaram. Olha lá, tropa, ó. A única coisa que eles fazem é só que dali, ó. Ele chega perto, ele fica ali igual uns trouxas achando que eu vou sair pra fora trocar PvP. Eu tô com o lance aqui, duas balas só. Os caras são muito trouxas, tropa. Meu Deus do céu. Será que eles acham que eu vou sair pra fora trocar PvP com esse tipo de coisa? Não pode, eu não acho que eles pensam isso, não. Ele deve ser um pouquinho mais inteligente que isso. É, eu não sei não, eu acho que ele não vai raidar, não. Ah, já tá indo embora já, ó. Poxa, que buguei esse, mano. Olha isso. A cabeça, por exemplo, ela parece que tá entrando dentro da pedra, ó. Parece que tá de pé, mas tá deitado. Ah, foi lá no... Na base do cofre, ó. Nossa, tomara que eles raidam lá, galera. Meu Deus do céu, não é que eles raidam. Se for raidar ali, vai ficar na metade do caminho. Vai acabar o luxo de raid deles. Não, se ele raidar aqui é melhor ainda do que o raidar o Jarvan, galera. Porque o raidar o Jarvan, ele vai raidar e vai ver que não tem nada. Ele vai pegar só caveira e... Machado de pedra, essas coisas, né, galera. Só que, de qualquer forma, no Jarvan ele vai gastar 30 C4 só, né, tropa. É pouca coisa. São quatro portas. Então, tanto pela porta quanto a parede, é 30 C4 de qualquer jeito. Só que 30 C4 é pouco, né, galera. Aqui não, ó. Aqui é cinco paredes de titânio, tropa. Ah, falando isso, eu já upei pra titânio pelo gabinete, tá, galera. Falta só afundação mesmo. Eu acho que tá de ferro até. Vamos ver se eu consigo matar ele aqui. Tome. Ah, errei. Tome outra. Ah, já entrou dentro do carro. Filha da mãe, errei, galera. Vou pegar o combustível do carro, galera. Mas acho que eu tô com muito combustível no planador. Eu nem consigo pegar o combustível dele. Quer dizer, pegar eu pego, mas só não dá pra colocar no planador, porque já tá cheio. Ah, vou pegar, vou pegar. Muito obrigado pelo combustível, Platino. Ah, sobrou 30 ainda. Olha lá, sobrou 30 combustível. Ai, Platino infeliz. E eu pensei em fazer antes ainda, galera. Tirar o combustível do planador e deixar só 500, tropa. Não dá pra deixar sempre 1K no planador, não. Porque se não, a vez que vai pegar um carro, alguma coisa... Ó, tava de ferro, ainda nem de estilo, não tava, ó. Ó, deixa eu queimar umas 250 aqui também. E falta... Ah, se quebrar a minha cama ali, do lado de fora. Vai, galera, que eu tava provocando eles, ó. Pra ver se eles estavam... Vocês faziam alguma coisa, né? Vê se eles gastavam bomba, raidavam, sei lá, alguma coisa. Mas os caras não fazem nada, literalmente nada. Eu já tô desanimado, esse é o grande diapel. Ó, mas eles iam pegar bastante coisa, né? Ó, um baú de caveira. Aqui são as coisas que tá travadas, né, tropa? Obviamente, né? Aqui, se ele raidar aqui ou lá, de qualquer forma, os daqueles não pegam, né? Aqui, galera, esse 0-0-0-0 ali. Esse é o cara que eu quero me vingar dele, ó. E ele que tava vindo descarregar o acessador de toda hora. Aí, galera, eu fiz uma... Uma espécie de muro gigantesco e alto também, né? Pra ver se os caras vêm raidar, mas, infelizmente, galera, ninguém tem coragem. Os caras simplesmente não têm coragem de raidar. Ainda mais agora que eu mostrei no vídeo, galera, que realmente não tem nada no Jarvan. Agora que eles não vêm raidar de vez mesmo. É complicado. Acho que eu acho que é o Platino, né? É, acho que é ele. Platino? É o... É o Grosch. Grosch? Gost? Eu não sei como é que se pronuncia esse nome dele aí. E aí, Platino? Você tá bom? Podia doar um card de Steel' que pra ele, mas eu vou fazer um muro na base aqui depois, galera. Eu vou usar uns 4K. Vai, galera, aqui tá... O Jarvan, né? A base de cofre já tá um pouquinho mais aumentada, né, galera? Eu coloquei uns raçadores aqui em volta. Dá pra você colocar mais parede aqui também se quiser, tá? Eu prefiro não colocar, galera, porque já tá muito forte isso daqui. É de titânio, galera. 5 paredes, tropa. 5. Ou então você raid a fundação, né? O problema é que eu vou colocar mais uma fundação em volta, né, galera? De muro, né? E aí, depois mais parede pra dentro. Enfim, o cara tem que raidar 2 fundações de titânio. Ou raidar 10 paredes de titânio. Essa base cofre, galera, é uma das mais apelonas no last slant. Por quê, tropa? Porque é uma base muito pequena. Muito pequena mesmo. Então pra você upar pelo gabinete, galera, é muito fácil, galera. Muito fácil mesmo. Mesmo que seja um servidor padrão, né? Que o loot é um pouquinho mais complicado, galera. Mas mesmo assim, você consegue upar pelo gabinete pra steel, pra titânio. Enfim, vai deixar o cofre muito forte, tá? Essas bases de clã gigantesca que vocês viram, galera, geralmente tem 5 paredes, né? Só que são 2 de steel e 3 paredes de ferro, galera. É uma porcaria, né? A raid é muito fácil. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Tá muito nóis. Valeu.